a galera estamos aqui com esse essa duster para brisa traseiro bem arranhado ideal para a gente testar e saber se o bombril com uma boa cera se isso aqui realmente ameniza se tira esses arranhões nós temos aqui arranjos mais profundos arranjos mais superficiais e nós vamos ver o resultado desse teste saber se é mito é verdade essa questão aqui pessoal mostra para vocês o inimigo tá inimigo é sempre esse limpador traseiro ou com folga ou com essa borracha solta ou com essa borracha gasta tá pessoal com sujeira acaba arranhando nós já fizemos a troca aqui colocamos aqui o original certo da duster mesmo e nós vamos agora tentar tirar esses arranhões aqui tá pessoal então basicamente nós vamos usar que essa cera triple pass max da alta américa tá uma cera prêmio de cada um prêmio tá então não a cera com muito acredito que vai durar mais tempo efeito aqui funcionando bombril certo não pode faltar e nós vamos pegar o bombril passar aqui na cera seria aqui de carnauba prêmio nós vamos esfregar aqui no vídeo tá pessoal é porque que muita gente fala a é mito porque pessoal de fato a ser ela não tira o arranhão mas o que que a cera vai fazer a cera vai amenizar os arranhões então aquela vai fazer ela vai preencher o espaço dos arranhões e fazer com que esses arranhões seja imperceptível tá pessoal tem muitas pessoas por exemplo que tira arranhão de vidro através de polimentos só que um vidro quando você faz um polimento você tem o risco de causar um grau no vidro é igual óculos nós temos óculos temos lentes antigamente era muitas lentes eram feitas de vidro e hoje são feitas de polietileno plástico ali né é então ou seja você faz o polimento daquele plástico daquele polietileno ele vira um grau né então a pessoa que não enxerga ela começa a enxergar melhor então se isso pode ocorrer com o vidro então não é recomendado que se faça polimento existe alguns polimentos muito específicos mas como você vai ver o orçamento pessoal não compensa às vezes é melhor você trocar o vidro certo então ou seja isso aqui é uma solução rápida uma solução é relativamente simples né e quando você vai espalhando aqui a série você vai esfregando você já nota a diferença e você vê os arranhões cobertos claro pessoal que arranhões mais profundos gosta que de baixo aqui mesmo que tem essa bem na volta aqui da base do limpador e arranhões eles não vão sair mas vão observar que a medida que você vai esfregando os arranhões mais superficiais principalmente da parte de cima que atrapalha muito a essa visão vocês vão observar que é eles arranhões vão ser amenizados né eles vão praticamente ficar imperceptível certo pessoal então a gente vai esfregando aqui né tem um tempo de secagem da cera claro né que ao mesmo tempo que se gasta para secar ali na superfície ali você por exemplo quando você vai passando você espera secar em duas três peças você já vem com um pano de microfibra e já vem tirando o excesso da cera tá pessoal então é esse procedimento nós vamos estar fazendo aqui vocês vão ver que o resultado vai dar bem bom mesmo pano de microfibra pessoal sempre limpinho tá é importante então a gente vai tirando aqui você vê que os arranhões aqui vão ser bem amenizados pessoal bem amenizados mesmo tá a mão aqui que está usando cera premium porque pessoal essa cera dura mais ela fica mais tempo na superfície protege mais então ou seja você vai passar aqui não vai sair na próxima lavagem tá pode ser que dure aí eu já fiz teste com essa cera mesmo da alta américa aqui no meu carro na pintura mesmo eu já cheguei lavar meu carro seis vezes e ainda o efeito de proteção da cera ainda estava lá então essa cera ela ela fixa muito bem então vai fixar também no vidro muito bem certo então vai tirar bem os arranhões vai amenizar bem os arranhões a cera vai fazer uma excelente cobertura ali da mesma forma que ela cobre a pequenos arranjos na lataria ela também com pequenos arranjos no vidro então a gente vai tirando aqui você vai observando que vai ficando muito bom eu vou mostrar pra vocês em detalhes aqui então assiste aí até o final beleza a gente vai fazer um teste na lataria também eu quero mostrar pra vocês a lataria antes da aplicação dessa cera e após a aplicação dessa cera essa serão a ser muito boa abro não mais uma cera cara mas é uma cena que rende pessoal essa por exemplo aqui é o vidro maior que tenha 300 gramas e eu já apliquei em vários várias vezes meu carro a carro de amigos né de alguns clientes meus que faz trabalho estético comigo e assim não cheguei nem na metade ainda da cera então a rende bastante eu paguei se não me tem 120 e 250 que só tem de mais variado mas aqui é um preço acessível e ela tem bastante né dela ter essa carnaúba prêmio dela ter né um componente mais é de melhor qualidade aqui na composição da cera tá pessoal então vocês podem observar aqui que até a questão do brilho do vidro melhorou bastante certo vou mostrar pra vocês aqui vou ligar o flash da do da máquina aqui para vocês poderem ver aqui que é filmar e observar o vidro sem flash é muito fácil né não dá para ver tantos arranhões agora com sativo festa de realmente se cobriu não beleza então vamos ver aqui vou mostrar para vocês aqui ó então basicamente pessoal só esse que essa pequena marcação aqui da base da ponta que não não cobriu mas você vê que todos arranhões menores e até aqueles que forma aquele arco-íris ali ele foi embora não tem mais pessoal você vê que tá bem ficou bem coberto mesmo certo o resultado é muito bom então ou seja se é mito ou verdade pessoal aí vai dar vai dar opinião de cada um mas eu acho que resolve bastante aqui beleza bom galera uma coisa interessante que a gente pode observar aqui ó quando a gente bate o jato fica uma película de água em cima tá vendo vou tentar posicionar a câmera melhor aqui e com a película de água em cima e com a película de água em cima e a idéia é o que aplicou a cera não vai ter mais essa película de água em cima tá pessoal ou seja a cera ela vai repelir não só água mas por exemplo barro poças que passa sujeira então a cera ela ajuda a preservar certo aqui a gente pode observar pessoal depois da aplicação da cera ó a água não fica mais aquela película em cima ela escorre por completo certo então a cera ela ajuda a repelir certo é a questão de de já com a sujeira na nataria né é a questão de água suja é até a água limpa mesmo aqui do lava jato você vê que fica né leves peles bolas leves bolinhas e não fica aquela película grossa de água tá pessoal então a cera funciona no vidro funciona na nataria claro que a gente vai passar bom brilho na lata tá pessoal só através do polimento mesmo polimento tradicional passamos aqui no vidro da frente também tem uma manchinha aqui mas é do lado de dentro tá pessoal deu uma amenizada também o vidro da frente tava com algumas marcações de limpador de para-brisa então troca seu limpador pessoal com regularidade para você de repente não perder um vidro desse ou ter gasto uma fortuna quase o preço do vidro para poder fazer um polimento com máquina entendeu e no caso aqui tem um arranhão arranhão mínimo você pode fazer a correção na cera sem problema algum dura bastante tá pessoal então você vê aí que a lataria da duster tá bem brilhosinha né ficou muito bom né o acabamento da cera é muito bom a gente fez um polimento aqui comercial aqui base base em dois níveis fazendo polimento fazendo com a massa número 2 fazendo aqui o setup também com alto brilho certo e a proteção com essa cera cristalizadora né com essa carnaúba premio que ela é muito boa aqui dentro fizemos uma hidratação né com o produto da intenso da vonix que é muito bom também hidrato plástico né tem protetor UV e é isso aí então pessoal se inscreve no canal deixa o like e até o próximo vídeo tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí